E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo de hoje, Renault Elétrico. Sem mais enrolação, por enquanto, não dá pra comprar. Você vai conseguir se divertir, brincar um pouquinho do modo oficial do jogo aqui no Trabalho Rápido. Chegando aqui dentro, você vai clicar na setinha pra baixo, seleciona aí Renault Trucks. E com esse filtro ativo, você vai procurar aqui cargas que tem esse símbolo aqui de eletricidade, ok? Que é o Renault E-Tech Delete, ok? Deixa eu ver se tem mais. Abraão, eu entrei, não encontrei nenhum Renault tal elétrico pra estar fazendo. Vi que você já tem dois aí. Como é que eu faço pra conseguir encontrar um Renault elétrico? Se você entrar e não tiver nenhum disponível, você tem um caminhão próprio, você vai ter que procurar um local pra dormir, colocar o motorista pra descansar, que vai aparecer cargas pra você estar fazendo. Abraão, eu não tenho caminhão próprio ainda, eu só dirijo com viagem rápida. Então faça uma viagem curtinha, só pra o tempo passar, que eu garanto pra você que quando você finalizar vai ter uma ou duas viagens. Abraão, ainda não teve. Dormiu uma vez, não teve. Dorme de novo. Aí vem e verifica. Não dorme mais três vezes, não. Dorme uma, verifica. Dorme outra, verifica. Dorme outra, verifica. Até aparecer. Vai aparecer. Estamos aqui com o nosso Renault elétrico. Como alguns já assistiram o da Scania, nosso elétrico não tem como a gente mudar a pintura pra rodar com o caminhão. Pra pintura modificada da forma oficial do jogo. Abraão, por que tu fala tanto de forma oficial? Porque tem como se divertir um pouquinho aí com um save edit. Aqui é o mesmo esquema. Apertei duas vezes. Uma pra energizar e outra pra ligar o nosso Renaultzão. Ok? Deixa eu ver se eu consigo botar... Deixa eu ver onde é que eu coloco o GPS aqui nele. Olha o barulhinho. Vou acelerar. Ó. Parei de acelerar. Acelerei. Rapaz. Tranquilo. Agora sim. Vamos lá. Ainda tá a nossa marcha. Vamos ver o barulho que ele faz. Se ele faz um barulho maior que o da Scania. Mas faz não. Buzina. Vou ligar. Paróis. E eu vou estar fazendo essa viagenzinha aí, galera. De 145 km de distância. Vou fazer uma time-lapse. E no finalzinho eu venho com as considerações finais desta manica. Vamos que vamos. Paróis. Se inscreva no canal. 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 Ativar o sininho das notificações. Dúvidas e sugestão de conteúdo. Pode deixar aqui embaixo. Nos comentários. Que eu vou estar respondendo cada um de vocês. E produzindo conteúdo. Para estar te ajudando. Nesse vídeo de hoje é só. Não vou sofrer igual. Não vou sofrer igual no da Scania. Hoje eu vou para a câmera 2. Um forte abraço. E... Vamos que vamos. Valeu. Valeu.